É domingo, nosso dia de folga, e vamos para a rua fazer atendimentos onde for necessário. Estamos a 20 minutos da clínica, mas é um mundo diferente. Oi! Como você está? Eu estou bem. Aileen. Prazer em te conhecer. O prazer é meu. Doamos alimentos para animais. Começamos há seis anos e estamos trabalhando com pessoas que já têm uma vida extremamente difícil. E estamos tentando tornar a vida mais fácil para eles e seus bichinhos. É aqui que a gente montou o banco de ração. Tá bom. Hoje nós vamos atender entre 80 a 100 famílias para doar ração. E a clínica de vacinação vai ser bem aqui. Espacinho legal. É, tem bastante espaço. Assina aqui, vacina. Um número muito grande de famílias luta para atender suas necessidades básicas todos os meses. Alguns podem pensar que talvez eles não devessem ter animais, mas eles têm. E esses animais trazem uma tremenda alegria. Então a ideia é manter o animal com a família. Ajudando os necessitados, eu sinto que fazemos a maior diferença. Eu não consigo pensar num jeito melhor de aproveitar meu domingo. Então, isso vem pra cá. Bem aqui, tá ótimo. Estamos aqui pra vacinar os animais gratuitamente porque não queremos que eles fiquem doentes e morram de doenças que podem ser prevenidas. Mas as vacinas podem ser bastante caras num hospital veterinário comum. Antirrábica e sinomose em todos? Não, alguns já tomaram essas vacinas. Você lê. Vocês vão entrar por essa porta, vão ver uma mesa na sua frente e aí tem que preencher a papelada pra vacinação, tá? Ai, meu Deus, você é lindo. Que fofinho. Ele veio tomar as vacinas hoje? Sim. Opa, vamos lá. Pronto. Eu quero brincar, oi. Estamos aplicando a vacina antirrábica e a sinomose hoje. Essa é a Astrid. Ela tá comigo já faz dois anos. Ela é tudo. Nossa. Eu sou mãe solo e cuido da minha mãe idosa. E quando a minha conta de energia na mudança das estações sobe 40 ou 50 dólares, é muito bom poder obter aquela ajuda extra que eu preciso. Oi, lindona. Quer dar a patinha? Você dá pata? Toca aqui, irmã. Ai, meu Deus, você é linda. Essa é a Astrid. Ela poderia ser corredora. Olha como ela é fofa. Ninguém queria ela. Ela era excluída. Todos os cachorrinhos eram marrons ou brancos e ela era a única pretinha. Meu primeiro cachorro era branco e preto. Parecia com a sua, mas era menino. Ela é incrível. É isso aí. Ela precisa das duas vacinas e aí vai estar tudo certo. Muito bem. Que amor. Uma. Uma. Calma. Uma. Muito bem. Que gracinha. Pronto. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Nós comimos pra sobreviver. Porque pegávamos a comida, íamos pra casa e literalmente corremos pra geladeira no meio da noite pra comer o que pudéssemos porque não sabemos quando íamos comer de novo. Então, tipo, foi difícil, né? Então, o que essa organização tá fazendo é incrível e eu adoraria ajudar mais. Você tá bem, carinha. Pode entrar? Isso. Isso tirou o peso do mundo de cima dos meus ombros. Foi uma bênção muito, muito grande. Pra mim foi isso. Essa é a Lady Jazz. Ah, vem cá, gatinha. Vem. Vamos ver você. Olha. É, os dentes estão excelentes. Calma, gatinha. Nem todo mundo curte agulhas. Eu não gosto. Nem eu. Tem ideia de quantos anos ela tem? Ela tem sete anos. Ah, então tá tudo tranquilo por uns três anos. Muito fofa. Você tá na suíte principal hoje, né? Porque eu tenho muitos bichinhos. Prefiro cuidar deles do que mandar pra um abrigo onde não sei se serão adotados. Ela é minha alegria. Oi, Cookie. Aqui nós temos salmão e batata doce. Ah, muito obrigada. E comida enlatada também. Ela gosta de comida enlatada? Sim, por favor. Tá bom, vamos lá. Tá bom. Qual é o seu endereço de e-mail? Na verdade, não tenho nenhum agora. Aí, vamos nós. Oi, quem você trouxe hoje? Trouxe o Trooper. Oi, Trooper. O Labradoodle e a Nala. Os dois vão tomar as duas vacinas. Ah, Trooper. Ele me ajuda muito com tudo. Deita perto de mim, faz carinho e me acalma. Cadê seus olhinhos? Ah, eu achei seus olhinhos. A Nala é pequena. É uma maltez. Eu tô com ela faz um ano e meio já. Eu a resgatei. É uma cachorra muito legal e tenta mandar na casa. Você tá bem, carinho. Você tem dois cachorros com tamanhos muito diferentes, né? Eu sei, você é durona. É. Só mais uma vez. Por que tá respirando tão rápido? Você tá estressada? Uhum. Soube que você é militar? De que ramo? Sim, senhor. O meu padrasto era da Força Aérea e o meu irmão era do Exército. Era guarda florestal. E você, maluquinho? Ah, que fofo, hein? Como você tá? Tudo bem, amigão. Aí vai uma. Tá tudo bem. Tá abanando o rabo o tempo todo? É, fica assim. Aqui vai a oz. É um cão de serviço? Sim, senhor. Tem um estresse pós-traumático e esquizofrenia. Então eu ganhei ele. Que legal. E com o treinamento e tudo mais, ele fica do meu lado quando o meu humor muda. Ah, parece que ele te mantém ocupado. Sim, é isso mesmo. Obrigado pela ajuda. Obrigado pelo seu serviço, senhor. Não é de quê? Obrigado. Obrigado. Aqui em Denver, 15% das pessoas são pobres. Então eu fico feliz de que eles não são orgulhosos a ponto de não dizer, sabe, eu preciso da sua ajuda, eu vou até aí. Faz muito bem pro coração ter um animal de estimação. E todo mundo merece ter um. Tá aqui. Obrigado. De nada. Valeu, Willie. Obrigado. Viu? Já foi. Belezinha, aí vai. Acho que é isso. E aí, como foi? Foi muito bom. Incrível. Quantos animais? Fizemos 94 antirrábicas. Foi um pouco mais contra a sinomose, então acho que chegamos numa 100. Isso é maravilhoso. É sério, muito obrigado. Hoje foi demais. Hoje foi demais. Essa vizinhança aqui em Denver vai ser mais saudável. Os animais vão ficar com a família por mais tempo e nós sabemos que ter animais de estimação deixa as famílias mais estáveis. Essa aqui tá mais leve, eu acho. As pessoas pobres precisam de acesso às coisas e o que estão fazendo aqui é um ótimo começo. No fim, trata-se de manter os animais saudáveis. Eu realmente gostei de estar aqui e espero ter feito alguma diferença. E aí, eu acho que é um ótimo começo.